Saúde, estamos de volta, vamos para o segundo bloco do nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. O programa está muito bom, né? No primeiro bloco tivemos a corajosa, o corajoso depoimento da querida Beatriz Maranhão e agora a gente fala sobre as canetas para emagrecer. Ozempic, você já deve ter ouvido falar, você já deve conhecer alguém, ter conhecido alguém que usa, que já usou, está usando. Vamos saber sobre os cuidados que são necessários para o uso desse medicamento para emagrecer. A gente está aqui com a doutora Patrícia Freitas Corrade, que é endocrinologista, é do Corpo Clínico da Rede Mater Dei e ela é idealizadora do projeto Saúde Elas Mais. Enfim, ela também é de Martinho Campos, a nossa badia tem base lá no Aeste Mineiro. Bem-vinda de volta, doutora. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por me receber novamente. Alegria te rever. A gente estava conversando aqui sobre a cidade de Martinho Campos, que a doutora é de lá, também gosto muito lá da badia, mas a gente está falando sobre as canetas para emagrecer hoje aqui, doutora. Uma febre, todo mundo falando sobre isso, a característica que não existe a necessidade de uma receita. Eu gravei recentemente em São Paulo sobre isso, fiz uma pesquisa rápida. Na semana passada, não achei o remédio em nenhuma drogaria do centro de São Paulo. Não, está em falta, doutora. O que é isso? Vamos começar explicando que remédio é esse, para depois a gente caminhar aqui para essa febre ozenpique, né? Essa febre, Fernanda, ela realmente se justifica porque é uma medicação muito eficiente do ponto de vista metabólico. O ozenpique é o nome comercial de uma substância que se chama semaglutida. Essa substância pertence a uma classe de medicamentos que foi aprovada inicialmente para o tratamento do diabetes. É uma medicação muito eficiente porque ela controla a secreção de insulina e ela controla também a nossa saciedade, o nosso apetite. Então, a perda de peso, ela veio como um efeito colateral da medicação. E um efeito colateral muito bem-vindo, principalmente quando a gente está falando de diabetes tipo 2, que a obesidade é a principal causa do diabetes tipo 2 e é um agravante da doença. Mas esse efeito colateral, o fato de levar à perda de peso, acendeu a luz aí para uma nova potência dessa substância, que era o tratamento da obesidade. E pelo fato, como você bem mencionou, de não precisar de uma receita médica, houve um apelo comercial muito grande para esse uso que a gente chama de off-label, ou o que significa fora da bula, para esse fim que seria o emagrecimento. É, só que aí a gente já começa um ponto interessante de observação. O fato de não precisar de uma receita médica não quer dizer que ele não precise de uma orientação médica. E isso é o que leva ao mau uso ou ao abuso, né? Porque a gente sabe que, como toda medicação, precisa ser bem indicada, porque nenhuma medicação está isenta de efeito colateral ou de risco. Uma particularidade da semaglutida é a necessidade da progressão de dose. A gente começa com dose baixa e vai evoluindo de acordo com a tolerância, com a resposta do paciente. E muitas vezes esse uso inadvertido, mal indicado, acaba gerando efeitos colaterais e muitas vezes colocando o paciente em risco. Vamos falar sobre isso. Qual é a dose? A caneta, ela tem um medidor e ela vai indicando ali. Ela própria, a caneta tem essas opções de dosagem, né? Então, naturalmente, vai ser uma dosagem crescente. Nós, endocrinologistas, já estamos muito acostumados com esses dispositivos por causa das insulinas, né? Que tem essa mesma forma de dispensação que é a caneta. A medição ali, o dosador, é diferente. Em relação ao Ozempic, tem dois tipos de caneta. Tem uma caneta que tem duas doses, a dose de 0,25 e a dose de 0,5. E tem uma caneta que tem a dose de 1 miligrama. Então, você não consegue fazer na dose, na caneta de 1 miligrama, você não consegue fazer doses intermediárias. Então, muitas pessoas compravam essa caneta... Já começavam na... Já começavam em doses mais altas e ficavam expostos aos efeitos colaterais pela ausência da progressão. Quais são esses efeitos? Náusea, vômito, diarreia, constipação intestinal. E, a depender da sensibilidade do paciente, pode levar, inclusive, à necessidade de internação, por causa de desidratação, por exemplo. Então, olha só, no trato intestinal, que é algo importantíssimo aqui, a gente sempre fala da importância do cuidado e atenção ao intestino, pode acontecer os dois extremos. Ou a constipação, a prisão de ventre, a prisão do intestino e a diarreia. Sim, ambas as coisas, ambas as situações. Então, ele altera o trato intestinal. Altera. Pode alterar, né? Pode, altera e na maioria das pessoas, até pelo próprio mecanismo de ação da substância, ele retarda o tempo que o alimento vai percorrer o nosso trato gastrointestinal. Intencionalmente, justamente para modular essa secreção de insulina, para estimular por mais tempo a nossa via de saciedade, essa comunicação do nosso trato digestivo com o nosso centro de saciedade, lá dentro do nosso cérebro. Sim, agora, por que tantos remédios para controle da obesidade? Tem uma rigidez grande na receita, aquela receita azul que fica retida? E esse remédio, que é tão importante, na linha, na esteira dessa tecnologia, parece que está chegando um que é tão potente quanto a própria cirurgia bariátrica, né? E não tem a retenção da receita. Você falou duas coisas importantes. Então, em relação a essa cronologia dos surgimentos das medicações para tratamento da obesidade, muitas delas, antigamente, passavam pelo nosso sistema nervoso central, mudavam o nosso comportamento. Isso é um grande diferencial dessas classes. Sibutramina, por exemplo? Por exemplo, por isso que requer essa receita azul, controlada, especial, porque elas atuam diretamente no nosso sistema nervoso central. Essa nova classe, não. Ela atua na comunicação do trato digestivo com a nossa via de saciedade. Então, ela não muda o comportamento, não te deixa mais ansioso, mais nervoso, não altera o sono. Por isso, não há essa necessidade de controle especial, o que não inviabiliza a sua necessidade de receita, né? Acontece que o fabricante não controla a finalidade daquela receita. Se ela está sendo utilizada para o diabetes ou se ela está sendo utilizada para o emagrecimento. E isso acabou levando ao consumo de todos os estoques. Não para a sua indicação principal, que seria o diabetes, mas para o emagrecimento. E junto com a Ozempic, tem a precursora do Ozempic, a... O Saxenda, que era a liraglutida. Liraglutida. Também está sendo tão usado quanto? É diferente? A diferença é a potência da dose? Qual a relação entre esses dois medicamentos? Que pertencem à mesma classe. A liraglutida foi aprovada anteriormente para também o tratamento... São do mesmo laboratório? Mesmo laboratório. A liraglutida foi aprovada anteriormente para o tratamento do diabetes. Foram situações bem semelhantes. Foi aprovada inicialmente sob o nome de Victosa. E depois fez um novo teste, porque também viu-se que emagrecia com a liraglutida. E foi lançado, em uma dose mais alta, o Saxenda. Então, tínhamos o Victosa e o Saxenda até então. Aí viemos com o Ozempic, que é a semaglutida. Inicialmente aprovado para o diabetes. E agora tem o EGOV, que é a semaglutida. Também em dose mais alta, aprovada também para a obesidade. Então, se a gente for pensar em bula, quais são as medicações aprovadas para a obesidade? O Saxenda e o EGOV. E o que é esse poder tão revolucionário dessas drogas? É que nenhuma classe antes tinha mostrado um resultado tão expressivo na perda de peso. Então, a liraglutida, nos estudos que são controlados em períodos quase que superiores a um ano, do Ozempic foram um ano e quatro meses, com a liraglutida, essa perda de peso acontecia em torno de 8% do peso corporal. A semaglutida, 15% do peso corporal. Então, quando a gente fala de uma doença crônica, que tem essa necessidade de um uso também crônico da medicação, essa perda de peso sustentada faz muita diferença na indicação. Então, realmente foi revolucionário, porque até então a gente não tinha medicações com uma perda de peso tão expressiva. Você citou os novos que estão aqui, ainda nesse pipeline chegando. realmente também mais ou menos parecido a esse mecanismo de ação, que atuam sobre essas substâncias que o nosso próprio trato gastrointestinal produz para comunicar a saciedade, para comunicar essa redução da fome para o nosso cérebro, que vem mostrando resultados parecidos com o de cirurgia bariátrica, acima de 25% de peso. cirurgia bariátrica e metabólica. Agora, o grande risco aí, porque pessoas muito interessantes, pessoas sérias, falam da segurança desse remédio, falam com muita propriedade. Então, com relação a isso, parece que foi muito bem conduzida a pesquisa e a apresentação desse, a colocação no mercado, né? Mas me parece que a questão nutricional é que vai ser o grande problema de tudo isso, né? Porque se as pessoas começam, inadvertidamente, a usar um remédio que tira a fome, e se tira a fome, você não vai querer comer nada e vai querer comer... Como é que você vai? Se você não tem fome, o que você vai escolher comer? Você precisa dessa informação, né? Quem vai dar a informação é o endocrinologista, é a nutricionista. Sem esse eixo, a gente pode ter uma situação perigosa, não, doutora? Esse é o mau uso, na verdade, né? Que a gente estaria falando do comprometimento do status nutricional daquela pessoa que talvez não precisasse emagrecer tanto, né? Que é esse uso recreativo, é esse emagrecimento social que a gente vê, né? O emagrecimento recreativo. Exatamente. Porque, obviamente, ele altera essa conexão com a nossa saciedade, basicamente, faz com que a gente tenha uma saciedade precoce, então, se antes você comer um prato cheio assim, você vai ficar saciado com menos da metade desse volume, talvez, e prolongada, ou seja, o tempo até a sua próxima refeição vai ser mais longo. E isso, em última instância, vai gerar um menor consumo de energia, levando a um balanço calórico negativo, que levaria à perda de peso. Obviamente, ele não tem essa capacidade de anular completamente a nossa sensação de fome, ou estimular tanto a nossa saciedade a ponto de a gente não comer nada. Mas, é um risco que a pessoa pode correr sim, se ela não tolerar bem, às vezes toma o remédio, tem algum desconforto, tem náusea e ainda assim não começa, não consegue se alimentar de forma ideal, né? Ou o que seria adequado, pode comprometer. Na verdade, é aquela questão que o dolo está sendo maior que o benefício. Então, se você fala de um caso de diarreia, por exemplo, ela pode perder água, pode entrar num quadro de vitaminas, perder também, pode desidratar seriamente? Algumas pessoas já tiveram essa experiência. Idosos, os pacientes mais susceptíveis, aqueles pacientes que têm algum grau de má absorção por algum motivo. Então, é um risco, mas esse é a contraindicação da medicação, ou seja, a intolerância à substância, né? E é curioso observar também que é um remédio muito caro, ele custa mais de mil reais, está em torno aí de mil e duzentos, mil e duzentos reais, é páreo a páreo com o salário mínimo e que tem falta no Brasil inteiro. E, mais importante ainda, quando a gente fala que a obesidade é uma doença crônica, a gente está falando de, e se tem um remédio para tratar uma doença crônica, a gente está falando de uso contínuo. Exatamente, esse era o ponto, né? Mil e duzentos reais por mês. Então, não é aquela situação em que a família faz uma vaquinha para comprar um antibiótico que custa caro e que aquele uso vai ser limitado a um certo tempo. É um planejamento. Eu costumo falar para os meus pacientes, se você não consegue, por qualquer motivo, manter o tratamento a longo prazo, qualquer que seja ele, ele não é o melhor para você. Porque o custo tem que entrar nessa planilha, né? Obviamente, porque ele vai ser alguma coisa que vai frear a aderência ao tratamento. Como qualquer doença crônica, diabetes, hipertensão, todas essas doenças às quais a gente está acostumado, Ah, se tirar o remédio, vai voltar o efeito? A obesidade é a mesma coisa. Um outro ponto que as pessoas questionam é, se eu parar de tomar, eu vou voltar a engordar? Se você parar de tomar, a droga vai deixar de fazer o efeito dela. Então, a chance de ganhar peso existe, obviamente. Por quê? Ah, efeito rebote? Não é efeito rebote, é um retorno ao modus operandi antigo, né? Exatamente. Aquela ideia, né? De você achar que vai emagrecer comendo as mesmas coisas que você comia em menor quantidade. Não é, talvez, um caminho tão eficiente, né, doutora? Mas tem uma boa notícia. De novo, voltando a falar sobre a necessidade absoluta de uma recomendação médica. O remédio pode te colocar no trilho de uma reeducação alimentar. De uma nova relação com a comida, se um profissional gabaritado estiver ali do seu lado, pegando na sua mão, te levando pela jornada. A senhora não acha? Sem dúvida. Aqui a ideia não é a gente fazer a apologia contra o uso da medicação. Não, de jeito nenhum. Até falamos que ele tem uma segurança das mais modernas em parâmetros mundiais, né? Exatamente. Segurança clínica. E a gente trazer à tona, exatamente o contrário, né? A eficácia da medicação para aquele paciente ao qual ela é bem indicada. Então, realmente, mais uma vez, é uma classe de medicamento que mostrou resultados nunca outrora vistos. Então, resultados muito expressivos e que pode contribuir muito para o tratamento dessa epidemia que é a obesidade. A gente já falou aqui, por exemplo, do balão gástrico. Aquele balão que é colocado no estômago, né? Para dar uma saciedade, uma sensação de saciedade, durante seis meses. E pronto. Não pode nem ficar mais. Talvez possa ter um pouco mais, mas tem uma hora que ele vai sair. E aí é com o paciente. Aí o paciente precisa entender como é que ele se relacionou com a comida durante esse período. Com o Ozempic, pode-se falar algo parecido disso? Porque eu estou tentando encontrar uma solução para não tomar um remédio de R$ 1.200 por mês a vida inteira. Exatamente. Toda aquela estratégia que ela é limitada a um tempo, principalmente quanto ao emagrecimento, eu costumo falar para os pacientes. Você vai experimentar emagrecer, você vai experimentar estar magro, mas você vai saber também o custo daquilo ali. Como você come estando magro, o quanto você se exercita, o quanto você recusa os seus convites sociais, o quanto você readequa a sua rotina. Tudo é resultado de um conjunto de hábitos. Então, vai conseguir manter sem a medicação ou sem o balão, né? Tudo que é transitório, a gente precisa ver por que não se mantém. É porque a gênese não foi tratada, é porque o hábito não foi modificado. Aquela pergunta clássica que a senhora deve responder quase todo dia. O que é mais difícil, emagrecer ou se manter magro? Sem dúvida, ficar magro. Sem dúvida. Emagrecer, eu costumo falar, é fácil. Porque emagrecer é subir na balança e ver um número mais baixo. Isso é um dia de doença, né? Basicamente, é uma sauna, né? Você sobe ali e vê um peso mais baixo, vamos dizer assim. Uma diarreia bem colocada ali, né? Ou uma semana de dieta restritiva. Agora, ficar magro envolve todo um restabelecimento de hábitos e rotinas. E esse é o grande desafio do tratamento da obesidade. Sabia, Fernando, estatisticamente, das pessoas que emagreceram, a maioria volta a ganhar peso. Estamos falando dos obesos, né? Tem estudos que mostram que em dois a três anos, metade daquelas pessoas que emagreceram voltam a recuperar o peso perdido. A célula tem memória, né? Tem memória e o seu sistema nervoso também, ele está acostumado a uma forma de funcionar, que se isso não for mudado, o resultado final sempre vai ser o mesmo. Pior, em cinco anos, praticamente todos os pacientes voltaram ao peso inicial. E isso se estende, inclusive, para resultados, alguns resultados de cirurgia bariátrica. Eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem pessoas que se submeteram a uma cirurgia para o emagrecimento, que é uma modalidade também validada pelas sociedades, quando bem indicada. Porém, ela pode não ser definitiva para algumas pessoas. Sim, é um ponto a ser considerado. Mas eu queria também levantar uma questão dessa febre ozempique. Existe até a foto ozempique no Instagram, o rosto ozempique, né? Com a relação de um medicamento que pode faltar no mercado, que é a insulina, para milhões e milhões de diabéticos. A senhora entende isso como um risco? Eu já vi discussões importantes sobre esse tema. Sim, acontece que é o próprio dispositivo, o fabricante do dispositivo, as canetas. O plástico ali, né? A caneta. E isso foi uma situação circunstancial de pandemia, de fornecimento, empresas chinesas, né? Que forneciam a matéria-prima ou o insumo para ser fabricado ali. A caneta nem é tanto a substância, mas a caneta. E a caneta é a mesma, ou quer dizer, a mesma tecnologia da caneta de insulina, por exemplo. É, então, quando as pessoas começam a falar, olha, o problema da febre ozempique é que vai faltar insulina. Não é que ozempique tem insulina. É o mesmo equipamento, é a mesma tecnologia, uma caneta sofisticada ali, né? Que é usada e está em falta. O problema que está faltando é por isso? É por causa da caneta, não exatamente do remédio? Da caneta. É um dispositivo descartável também, né? Então, tem essa questão de ter uma demanda sempre persistente, porque é descartável. E aí, houve essa questão de diminuir os insumos num contexto de pandemia e isso acabou gerando essa falta no mercado, em nível mundial, não somente no Brasil. Em nível mundial. É, e faço ideia, assim, como é que essa empresa está se posicionando para suprir essa demanda? Quais são as informações? Isso vai se estabilizar? Essa demanda, a empresa, o laboratório vai dar conta de responder a essa demanda? Eles são muito cuidadosos. É um laboratório de grande expressão, né? De dinamarquês, né? De dinamarquês, de grande expressão no tratamento de doenças muito prevalentes, né? O diabetes é um deles, é o principal representante, eu diria. E eles sempre estão se retratando. Essa falta aconteceu inicialmente nos Estados Unidos, no meio do ano passado. E lá, um mercado muito grande, né? Uma quantidade enorme de pacientes com obesidade. E agora, no Brasil, no início do ano, eles já tinham essa previsão de falta. Mas tem também essa previsão de retorno, dizem, no final de maio, início de junho. Mas durante esse tempo, muita gente ficou sem tratamento, né? Precisou migrar para alternativas. E com relação à perspectiva de um plano de saúde pública, encampar esse tratamento também, é um projeto? A gente sabe que o SUS, ele trabalha também com remédios caros, mas ainda é um campo nebuloso, né? Falar desse remédio no SUS. Bastante. Não existe um tratamento para obesidade disponível no SUS. Isso é chocante, porque é uma doença muito prevalente, a gente não tem opções... Nós temos o tratamento cirúrgico, a bariátrica. Sim, mas aí é um processo muito longo. Agora, para a gente pensar na saúde primária, na atenção primária, que o médico do posto pudesse fazer uma prescrição inicial, não existe essa possibilidade com uma medicação aprovada para esse fim de tratamento da obesidade. O custo, obviamente, impacta muito em qualquer decisão de política pública numa doença tão prevalente. Mas eu acredito que talvez alguma questão que possa vir a reforçar essa necessidade é a comprovação de benefícios extra perda de peso. Um benefício cardiovascular é comprovado pela perda de peso, que a gente sabe que é a associação da obesidade com risco cardiovascular. Mas o tratamento da obesidade reduz o risco cardiovascular? E o próprio laboratório está fazendo, na verdade, não o laboratório, mas existem pesquisas clínicas nesse sentido. O uso da semaglutida em dose alta para o tratamento da obesidade em pacientes que não têm diabetes reduz o risco cardiovascular? Se isso se comprovar, talvez seja um custo agora que vai ser uma economia no futuro. Claro, essa conta é maravilhosa, porque nós não estamos falando só de risco cardiovascular, estamos falando de diabetes, estamos falando de amputação, estamos falando de problemas ligados à prevenção de AVC também. Dor na coluna, absenteísmo no trabalho, coisas corriqueiras associadas à obesidade no dia a dia. Sim, a gente poderia reduzir bastante, porque pode parecer que é caro num primeiro momento, mas isso vale até na prevenção do próprio diabetes. na prevenção de doenças cardíacas, né? É interessante, mas de qualquer forma, não existe um país no mundo que tem a população do Brasil e que tem um sistema único de saúde como o nosso. A gente precisa valorizar também o trabalho do SUS, né, doutora? Sim, ele na teoria é maravilhoso, né? Então, assim, todas aquelas, as propostas do SUS, né? De atingir a todos de maneira igual, é muito bom. A gente só precisa fazer com que isso aconteça, ter as ferramentas para que isso aconteça. Muito bem. E com relação à canetinha mágica, não existe milagre, não existe almoço grátis, ela tem esse preço, literalmente um preço caro, né, doutora? Qual é a recomendação, qual é a mensagem que fica para as pessoas que acompanharam essa entrevista dizendo, ai, meu Deus, vou procurar essa caneta para resolver meu problema na luta contra a balança. A indicação da semaglutida para a obesidade se restringe aos pacientes que têm obesidade, ou seja, o IMC acima de 30, ou um sobrepeso, que é o IMC maior que 27, associado a alguma condição de saúde que piore a sua qualidade de vida e comprometa a sua quantidade de vida. Então, é importante que a gente respeite as indicações. Por quê? Porque a gente só tem segurança do uso nessa população. Então, os pacientes que buscam o uso da medicação por outros motivos, podem não ter o benefício esperado, é o primeiro ponto, né, que a gente vê que talvez o emagrecimento não vai ser tão expressivo, e estão sujeitos ao risco e aos efeitos colaterais. Tá certo? Pois é. Então, é isso. Tá dito, então, doutora Patrícia Freitas Corrade, de Martinho Campos para o mundo. Muito obrigado, doutora. Sucesso. Grande abraço ao pessoal lá do Mater Dei. A sua rede também, Saúde Elas Mais, que é muito bacana o trabalho. Como é que as pessoas te acham? O seu Instagram? Meu Instagram é dra.patriciafreitascorrade. Tô lá, dando as informações. E do projeto Saúde Elas Mais também? E o meu projeto Elas Também está todo lá, descrito na rede, no Instagram. Então, todos convidados a participar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Valeu. Volte sempre, hein? Obrigada. Voltarei. E a gente fica por aqui. Ficamos por aqui, Adriano? Ficamos por aqui, mas voltamos também por aqui. É o nosso WhatsApp 997915990. Mande lá uma mensagem dizendo o que você está achando do programa, da programação do Canal Viver Brasil. A gente está lá esperando. Até a próxima. Saúde! Música 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 Legenda Adriana Zanotto